Ajuda, ajuda o homem, ajuda o homem, ajuda o homem, ajuda o homem, ajuda o homem Bora Que vai é duro Segura a cadeia, segura a cadeia Segura a cadeia Segura a cadeia, segura a cadeia Não tá vendendo não Tem que botar no saco Já quebra Chega e estralou, olha o braço dele Olha a bichinha aí galera É a do patanal aí Bota aqui Aqui Baixa um pouquinho Baixa um pouquinho Vai, seu app de vídeos curtos